E aí rapaziada, tudo beleza com vocês? Bora com o Maranda de Escape, mais um videozão daquele jeito sempre no nosso lema Google Go acelerando até o máximo, se liga de quem vai ser o vídeo hoje Yamaha Tracer 900 GT 2020, marque, solta a vinheta e vem comigo rapaziada Rapaziada, nem parece que já fazem 25 anos que eu fundei a GESCAP em 1995, como passou rápido E vocês que me acompanham há tantos anos, sabem que a busca por potência, performance e qualidade Viraram uma verdadeira obsessão na minha vida E isso elevou o nível dos escapamentos da GESCAP a um outro patamar Se transformando na verdadeira referência no desenvolvimento de escapamentos de alta performance no Brasil E essa obsessão faz com que nós atualizemos os nossos projetos constantemente em busca de cada cavalo de potência E não foi diferente com o projeto da Tracer 900 GT que acabou de ser atualizado Vocês que acompanham o nosso canal, vocês viram que eu atualizei também o escapamento da MT-09 com o novo dimensionamento E nós conseguimos um ganho de potência significativo com esse novo escape E eu tinha certeza, se eu aplicasse o mesmo escapamento na Tracer GT, nós também teremos um ganho grande de potência E foi exatamente o que eu fiz, rapaziada, dá uma olhada Eu instalei as mesmas curvas que nós atualizamos da MT-09, que nós utilizamos no nosso cap de escapão Então o Race da MT-09, dá uma olhada O visual, além de ser radical desse escapamento, ele tem um excelente fluxo E por essa moto ter uma proposta mais aventureira de clientes, de motociclistas que gostam de fazer longas viagens Nós também resolvemos desenvolver um link e uma ponteira maior, mais robusta Que proporciona um ronco mais abafado e confortável para viagens longas Onde nós instalamos nela a nossa ponteira K67 Que tem um diâmetro grande e comporta um maior volume de manta termoacústica Dando um ronco bem abafado e confortável para você fazer as suas viagens Dá uma olhada no acabamento desse link Ah, Marião, mas eu gosto do estilo das ponteiras curtas embaixo Mantendo aí a linha original Também vamos oferecer a nossa ponteira K9 Que é uma ponteira curta, vai ficar bem embutida aqui na moto Uma ponteira de altíssimo nível também Dá uma olhada Olha a qualidade da solda, som da lâmbida O fluxo desse escape é extraordinário Visualmente Ela realmente ficou topíssima Com esse novo escapamento Mas vocês sabem que além de se preocupar com o acabamento Com o design e o ronco Uma prioridade para mim é o aumento de potência na atualização de cada projeto Será que essa moto evoluiu realmente com esse novo escape? Confira os testes no dinamômetro Onde nós testamos ela 100% original Vocês vão conferir a potência Depois nós só substituímos o escapamento Não fizemos nada nessa moto É uma moto que não tem nem placa ainda E vocês vão ver o ganho extraordinário Que esse novo projeto rendeu nessa moto Vem e confira os testes comigo Vem e confira os testes no dinamômetro Vem e confira os testes no dinamômetro Vem e confira os testes no dinamômetro Rapaziada, antes de nós iniciarmos o teste da Tracer no dinamômetro, deixa eu explicar para vocês como é super simples a instalação dessa opção na ponteira lateral para vocês. Dá uma olhada. Aqui você vai colocar o link no coletor full, sem apertar essa abraçadeira, para você ter regulagem do coletor ainda, para pegar aqui o ponto de fixação do suporte da ponteira K67, que ele é fixo já na própria da ponteira, do local de fixação, que é na própria pedaleira traseira da moto. Essa pedaleira já vem com duas roscas aqui para você fixar o suporte das malas dela aqui lateral. Então tem a rosca superior e a rosca inferior. O escapamento vai ser fixado aqui nessa parte. Nós já vamos mandar para você o espaçador que você vai colocar aqui e o parafuso já na medida correta que você vai fazer a fixação do suporte junto com o espaçador certinho. Deixa eu colocar a ponteira e eu já explico para vocês com tudo no lugar. Já instalei a ponteira, é super simples. Só tomar os devidos cuidados antes de fazer todos os apertos, verificar se não está encostando em nada aqui na balança. Pode ver, tem um bom espaço. O espaçador, como eu falei para vocês, é nessa posição. O parafuso vem por trás apertando todo o conjunto. Dá um bom aperto para não correr o risco de escapar a ponteira. Coloca as molinhas que vai puxar a ponteira para trás. Tudo alinhadinho, bonitinho, não está batendo em nada. Aí você pode vir aqui e dar o aperto final na abraçadeira. Alinha ela bonitinho e pode fazer o aperto final com uma Allen 5, beleza? Tudo ok? Então bora para os testes. Alinha ela bonitinho e pode fazer o aperto final com uma Allen 5, beleza? Já finalizei toda a bateria de teste da Tracer GT900 com esse novo escapamento full rig. Como vocês viram nos vídeos, nós testamos dois modelos de ponteira. Uma ponteira longa na lateral, que foi o modelo K67. E também mantendo a característica da moto, testamos uma ponteira curta, que foi o nosso modelo K9, embaixo da pedaleira do piloto. Nós vamos analisar o comportamento dos dois escapamentos. E como eu imaginava, realmente o desempenho desse novo escapamento foi surpreendente na Tracer também. Vamos analisar os números e os gráficos de potência para vocês conferirem a evolução que a Tracer teve com esse novo escapão. Vem comigo. O nosso escapamento anterior rendia na Tracer cerca de 6,5 cv. Vamos conferir agora qual foi a evolução de potência desse novo escapamento. Os dados azuis, original, vermelho, ponteira longa e verde com a ponteira curta. Vamos analisar só o ganho de roda. Original, essa moto rendeu aqui no nosso dinamômetro, 112 cv.72. Dá uma olhada para quanto ela subiu com a ponteira longa e esse novo escapamento. 123,37, dando um ganho na sua potência máxima de 10 cv.75. E com a ponteira curta, 121,65, dando um ganho de 8 cv.93. No melhor resultado com a ponteira longa, essa moto melhorou em relação ao nosso próprio escapamento, mais 4 cv. Uma evolução excelente. Isso é o desenvolvimento incansável da G-Scap, para que você tenha o melhor resultado. Agora vamos analisar a diferença no comportamento dos três escapamentos. Analisando o gráfico de potência. Original, ponteira longa e ponteira curta, para vocês entenderem a evolução durante o giro da moto. Vamos verificar o gráfico de potência, para ver as diferenças da ponteira curta em relação à ponteira longa. Lembrando que o gráfico verde é a curta e o vermelho é o longo. Dá uma olhada aqui interessante. Aqui por volta dos 3.500 até os 4.500, a ponteira curta, ela dá uma queda de potência no início da aceleração. Isso já não acontece com a ponteira longa. A partir dos 4.500, ambos os escapamentos já começam a dar um excelente ganho de potência. Na média também, o escape longo é superior a cerca de 4 cv a mais em relação à ponteira curta. E olha como ele sustenta, ambos os escapamentos, sustenta a potência até o corte de giro. Onde nós tivemos os melhores ganhos, aproximadamente a 10.800 rpm. Onde o escape longo chegou a render 12.8 cv e o escape curto 10.07 cv a mais. Um ganho extraordinário. Lembrando que essa moto está 100% original. Vamos dar uma conferida no torque dessa moto, que é uma excelente característica desses motores 3 cilindros da Yamaha. Olha o que aconteceu com o torque da Tracer com esse novo escapamento. As duas linhas superiores são o torque. As o original, vermelho com o novo G-Scape. A 5.400 rpm, nós tivemos um ganho, um aumento no torque de 900 gramas a mais em relação ao original. E olha como esse escapamento sustenta esse torque também até o corte de giro. O torque máximo dessa moto original foi de 9,320 kg. Vamos ver para quanto foi o torque máximo do G-Scape. Dá uma olhada. Bateu 10 kg de torque, dando 700 gramas a mais de torque nessa moto. E olha que interessante o que aconteceu com a sonda lambda dessa moto. 0.91 está praticamente perfeita a mistura ar-combustível dessa moto com esse novo escapamento de escapão. Top demais, né rapaziada? Rapaziada, agora o seguinte, quero testar o conhecimento de vocês, quero ver se vocês estão espertos de verdade no mundo da moto, hein? Todos os resultados de potência que nós conseguimos nessa moto foram realizados na quarta marcha nos testes aqui no dinamômetro. Tanto do escapamento original, quanto dos testes realizados com o escapamento G-Scape. Agora eu vou fazer um teste na sexta marcha aqui com a Tracer. E eu quero que vocês observem a que potência essa moto vai chegar, beleza? Confere aí. Vamos lá rapaziada, quero ver se vocês estão espertos de verdade. Vocês conferiram nesse teste em sexta marcha, que ela não atingiu a mesma potência do que na quarta marcha. Vamos conferir aqui. Na quarta com o escapamento, ela chegou a 123.37. E na sexta, também com o escapamento, ela não passou de 113.54, ou seja, ela rendeu praticamente 10 cavalos a menos do que em quarta marcha. Agora eu quero te perguntar, por que você acha que na sexta marcha, ela não conseguiu chegar à mesma potência, ou próximo da mesma potência, do teste que nós realizamos na quarta marcha? Responde aí rapaziada, deixa aí o seu comentário, que eu quero testar o seu conhecimento sobre teste no dinamômetro. Rapaziada, nós já vamos levar ela para o showroom, vamos finalizar esse vídeo, mas se liga, quem já está aqui no dinamômetro? Z900 2021 e dá uma olhada no escapamentão que está nela. Surpresa aí, vocês não tem noção que escapamentão monstro que nós fizemos para ela. Já testamos ela aqui no dinamômetro. Resultado também, você está maluco, nós estamos facilitando a vida dos preparadores com o desenvolvimento que nós estamos fazendo aqui na GESCAP. São praticamente escapamentos de competição para você utilizar, toda a tecnologia e desenvolvimento de competição para você utilizar na sua moto de rua. Vamos para o showroom, vamos finalizar esse vídeo. Valeu rapaziada! E aí E aí E aí Isso aí rapaziada, chegando ao finalzão desse vídeo top Onde a equipe número 1 do Brasil desenvolveu esse escape monstro Para você equipar a sua Tracer 900 GT Onde vai render mais de 10 cavalos de potência E cerca de 900 gramas de torque a mais na sua moto Só substituindo o escape original por esse novo G-Scapão Incrível resultado né rapaziada Isso é fruto de muita dedicação e conhecimento em cada desenvolvimento Para que você tenha sempre o melhor escape do Brasil na sua moto Agora o seguinte, no próximo vídeo nós vamos responder para você O porquê de tanta diferença nessa moto em relação de potência da quarta marcha e da sexta marcha E também o nosso amigo e preparador Thiago Viana vai vir para desbloquear Tirar o limitador de velocidade dessa moto Esse escape já está disponível como eu expliquei nas duas versões Com essa ponteira longa e também com a ponteira mais curta se você preferir rapaziada Então se curtiu já deixa o seu like, compartilha esse vídeo e dá aquela fortalecida No canal do Marão da G-Scapão Tamo junto rapaziada, Deus abençoe a sua vida Até o próximo vídeo Daquele jeito, go, 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 acelerando até o máximo E aí E aí E aí E aí E aí